Olha aí galera, aqui a produção é noturna também Oito horas da noite, dá-lhe, dá-lhe para não tomar lhe Tem que empurrar uma terrinha aqui para ele ficar mais próximo E o céu está um show de luzes De raios e relâmpagos De raios e relâmpagos Mas é só rigorizar, só um videozinho curtinho para mostrar que estamos na produção de noite Olha o barranquinho aqui atrás Matheusão na Volvo lá em cima Tchau